Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Vai ter encontro? Vamos fazer amor? Vamos ver se você vai encontrar essa pessoa Se você vai fazer amor com essa pessoa Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199 703 7548 2199 703 4548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, faça a sua escolha Mentaliza a sua realidade aí E vamos descobrir juntinhos Se vai ter encontro Se vocês vão fazer amor Vamos lá? Deixe-me ver Vamos escolher nossos montinhos Vamos virar aqui Tinha uma carta viradinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Faça a sua escolha, tá? Mentaliza o montinho que você mais se identificar Tá bom? Para que você consiga ter a resposta que você tanto deseja Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live Na nossa página do Instagram, tá pessoal? Segunda a sexta-feira tem live na página do Instagram E aqui o tema é Vai ter encontro Vamos fazer amor Mentaliza a sua realidade Vamos descobrir Vamos descobrir se vai ter encontro Se vocês vão fazer amor Lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qual que é feitiço, qual que é magia Tá bom? Bom, opção 3, a pedrinha marrom Opção 2, a pedrinha verde E opção 1, a pedrinha branca Faça a sua escolha, tá? Mentaliza aí com carinho, com amor Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2 E vamos para a opção número 1, a pedrinha branca Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor, tá? Mentaliza aí a sua realidade Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos descobrir aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1 Se vai ter encontro, se vai ter amor Gente, essa pessoa, ela entende que você É a concretização do amor na vida dela Você, para essa pessoa, representa uma concretização de família Uma estabilidade Uma chance de um relacionamento sério Seja ele noivado, casamento, amor, morar junto Essa pessoa te vê com bons olhos, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa Que ela quer te mandar Vai te mandar algum tipo de notícia Algum tipo de mensagem É uma pessoa que ela está passando por algum problema inesperado Ela pode estar com uma possível depressão Mas essa pessoa pensa demais em você, tá? Pensa demais Ela não está com você, porque ela está se cuidando Ela está passando por esse período difícil Onde ela precisa, sim De um afastamento Mesmo com amor, ela se afastou Tá? Porque ela está num momento delicado da vida dela Mas a movimentação para o novo ciclo aqui é muito forte Ela vai resolver esse problema que ela está aí E ela volta para o seu caminho Por quê? Isso aqui, com certeza, é um relacionamento cármico, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vai renascer para você Esse amor de vocês Vai ter um renascimento Vai ter um encontro, sim Se a pessoa quer um relacionamento com você Porém, ela está resolvendo problemas da vida dela aí Para poder voltar para você de uma forma melhor Vai ter encontro? Sim, demora um pouquinho Mas vai ter encontro Vejo que vocês vão se encontrar Vocês vão fazer amor, sim Essa pessoa, ela quer ter um encontro íntimo com você Você é o sonho realizado da vida dela Ela quer te ofertar o amor Ela quer a satisfação amorosa com você Só que ela vai resolver alguma questão primeiro Para poder retornar para a sua vida de uma forma melhor Ofertando amor Sendo somente sua ou seu, tá? Ela vai ter uma movimentação muito favorável E ela volta, volta com muitos sentimentos E ela volta te dando uma notícia importante Que vai te deixar feliz Ela volta mais equilibrada Aqui é um relacionamento kármico Tem duas cartas que retratam isso E quando ela voltar Ela volta para a sua vida para ficar Ela volta para te dar uma estabilidade máxima no amor Ela volta para ter uma harmonia com você E volta para ser somente sua ou seu Tá bom? Muito legal aqui essa opção número 1 Mas é claro que não tem como combinar com todo mundo Então, faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço E especialidade amarração amorosa, tá bom? Faz uma consulta Vamos descobrir o que está acontecendo Para a gente resolver Opção 2 A pedrinha azul Vai ter encontro? Vocês vão fazer amor? Vamos descobrir aqui Se vai haver encontro E se vocês vão fazer amor? Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Gente, aqui tem muito amor envolvido, tá? Vamos lá Vai ter encontro, Igor? Essa pessoa vai fazer amor comigo? Vai sim, gente Aqui não demora Essa pessoa é movida pelo desejo Ela vai se jogar no seu caminho Aqui é com mais rapidez do que a opção número 1 Eu vejo essa pessoa se comunicando com você Ela vai te dar uma notícia inesperada Vai falar pra você que te deseja muito Tem muito desejo sexual por você Ela não consegue mais controlar, tá bom? Essa pessoa é longe de você Essa pessoa rema a vida dela de maneira errada Por isso que ela vai voltar Longe de você ela tá sofrendo Tá triste, tá desconfortável, tá com conflito Ela volta pra você te ofertando Um novo início, novas oportunidades Um desejo realizado na vida dela É estar com você Eu vejo vocês tendo uma relação mais sólida Uma relação séria, tá? Um momento muito positivo Provavelmente se trata de um triângulo amoroso Ela tá terminando uma história pra vir pra você Vejo vocês celebrando Vejo vocês tendo o início de um relacionamento sério Com muito amor Com muita objetividade A relação muito boa Prosperidade, abundância Essa pessoa vai se declarar pra você Vai te dar notícia Não demora Ela vai se jogar sem pensar em nada Entendeu? Movida por esse coração dela Ela vai pensar só no amor Entre vocês dois E ela vem te propor um relacionamento sério Ela vem te propor Um relacionamento com muito amor, tá? Porque tem muito sentimento E ela tá vindo Ela está vindo depois de pensar bastante, tá? Porque pra ela tomar uma posição Uma atitude Ela usa muita sabedoria Então ela vem Mas ela não vem por acaso Ela vem porque tem sentimento E ela vem pra ser sua Só sua Pode esperar Pode acreditar Demorou, mas chegou a hora, né? Chegou a hora de vocês vivenciarem esse relacionamento Então aqui vai ter encontros Vai ter amor sim, tá? Mas é claro Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço, tá bom? Opção 3 A pedrinha marrom Se vai ter encontro Se vocês vão fazer amor Mentaliza aí, por favor Vamos lá, pessoal Vai ter encontro Vai ter amor Aqui, gente A possibilidade é muito grande De encontros E de vocês fazerem amor Por que eu falo isso? Porque essa pessoa Ela busca um equilíbrio Busca solidez, tá? Ela quer fazer as coisas diferentes E ela vai se permitir A mudanças Ela quer aqui Ela vai querer Uma segunda chance com você Ela tá mais com Ela tá com muita flexibilidade Pra resolver situações aí, tá? Ela tá descomplicada É uma pessoa que ela Está num momento muito legal Ela está num momento Onde ela vai se movimentar Pra atingir o objetivo Que ela quer Qual o objetivo? O objetivo dela é você? Ela vai se movimentar Ela vai se movimentar pra isso Ela vai agir Eu vejo sucesso Rapidez Uma mudança muito positiva Tá? Os objetivos dessa pessoa Se for você Vão ser conquistados, tá? Essa pessoa está com muita vontade Essa pessoa está pensando demais em você Ela vai usar o lado racional dela Ela está planejando já Ela está com a ideia mais clara Por quê? Ela descobriu que te ama E ela vai se movimentar Vai se movimentar Pra poder correr atrás desse amor Entendeu? E aqui é rápido Não demora Essa pessoa acordou pra vida, tá? Ela está com equilíbrio total Ela está buscando equilíbrio E ela já vai conseguir Um equilíbrio total Da vida dela Por quê? Ela entende que você é o amor máximo Você é a realização de um sonho Você é uma pessoa Pra ter uma família Pra morar junto Pra noivar Pra casar Pra construir uma família Por isso que eu vejo essa pessoa aqui Num recomeço A pessoa entendendo que está no momento da colheita A pessoa sabe que está no caminho certo E ir até você Ela tem até outras opções Porém só pensa em você, tá bom? Ela é uma pessoa com muita sabedoria Ela é uma pessoa inteligente É uma pessoa que é paciente É uma pessoa cautelosa Pra ela fazer essa movimentação Porque realmente ela já sabe Que é melhor pra ela E ela está estudando aqui A possibilidade de um relacionamento sério Não perdeu a esperança E ela vai trabalhar duro Pra retornar pra sua vida Pra vivenciar esse amor com você E vai superar qualquer obstáculo Pra estar com você Essa foi a opção número 3 aqui Aqui vai ter amor Vai ter encontro Vai ter um relacionamento sério Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço, qualquer trabalho Um abraço a todos Além desse momento E aí O grupo